Boas malta do aço, do aço e do fitness, do fitness, que já é muitos de vocês a aderir à moda do fitness. Carros e fitness não falha nada, é sempre, é sempre bom. Então o que é que eu vos trago hoje? Ora, a malta da Prozis está a ver que o nosso canal tem conteúdo bacana, o pessoal alinha a comprar coisas na Prozis com o código YURIDESH como tal, eles vão enviando de vez em quando, volta e meia, vem assim uma promoção para o nosso canal, esta é uma promoção exclusiva para o nosso canal, para a gente, para a gente aqui, para os homens do aço. Ora, eles pediram para fazer um post no Instagram ou na minha página com a dita promoção, mas eu resolvi fazer em vídeo, porquê? Porque eu já aprendi que o Instagram tem um público, a página do Facebook tem outro público e o YouTube é outro público. Assim, eu faço o vídeo aqui, post no Instagram e na página e dá para toda a gente. Então em que é que consiste a promoção ao começar hoje? Dia 26 e vai até ao dia 4. Portanto, se querem aproveitar, é agora. O que é que consiste? Em compras superiores a 30€, a Prozis oferece esta garrafinha de água para que não vos falte a aguinha durante o treino. E agora, quanto é que eu bebo de água? Porque há muita malta que me pergunta quantos litros de água bebeu por dia. Eu, no mínimo, dos mínimos, bebo um litro e meio de manhã e um litro e meio à tarde. No mínimo, dos mínimos. É sempre 3, 4 litros de água por dia, no mínimo. Continuando na promoção, compras superiores a 30€ recebem esta garrafa de água a macho, uma garrafa a macho. Olha, se tivesse aqui o nosso amigo Unas de É, uma garrafa a bambunas, é, para ficar grande, forte e grossa. Essa é a personagem do nosso amigo Rui Unas. E compras superiores a 45€ recebem esta garrafa e esta toalha de treino da Prozis. É uma promoção aqui para o nosso canal. Olha aqui a bela toalha. Olha aqui a bela da toalha. Da bela da toalha. Uma toalhinha e a garrafa para a água. Superiores a 30€, superiores a 45€, levam as duas. E para não ficarmos por aqui, vamos fazer uma coisa. Agora ofereço eu. Os dois primeiros a comprarem, com o código IORI10 que recebem estes produtos, e postarem na minha página de Facebook uma foto com a vossa compra, os dois primeiros, eu ofereço uma massa espargueta 1 e aqui outra italiana pasta a outro. Os dois primeiros, recebem o bônus da Prozis e recebem o bônus da IORI. Os dois primeiros a comprarem com o IORI10, eu ofereço aqui também uma massinha, ponho no correio, vai ter a vossa casa, não falha. Prozis não falha e eu também não falho. Gosto de palavra, gosto de palavra. E era só isto, malta. Está a promoção feita. Lembrando, façam as vossas compras. No final, o código IORI10 dá-vos 10% de desconto e ainda vos oferece estes produtos de 26 a dia 4. Está, maldinha? Fiquem bem. Grande abraço. Obrigado aí por apoiarem o canal e usarem o meu código na Prozis, que faz com que eles mandem mais produtos e façam promoções para o nosso canal. Está, malta? Fiquem bem. Grande abraço. E gás, um gás. Mas se for... Isto é um vídeo de fitness. GÁS 30! Está, malta? Fiquem bem. Grande abraço.